Meus prezados, já faz tempo que eu ando pensando sobre algo que é uma reivindicação justa de todo o pessoal cristão e também daqueles que defendem posturas conservadoras. Então eu sei que existe uma reivindicação justa no que eles dizem, inclusive concordante com a palavra de Deus, a respeito de a vestimenta das mulheres que deveria ser a mais decente possível, para que elas não estivessem na sociedade apenas se exibindo ou exibindo as partes íntimas, que não deveria ser assim. As mulheres deveriam ter um comportamento que tivesse a semelhança ou assemelhasse com o comportamento de Nossa Senhora. Pois para nós homens, tudo que nós fazemos deve ser, deve ter como espelho aquela frase que diz o que Jesus faria no meu lugar, ou em meus passos o que faria Jesus, e para as mulheres é, em meus passos o que faria Maria, o que faria Maria no meu lugar, é sempre desta forma. Então a gente olha a forma como Jesus se comportava, como se vestia e a forma como Maria se comportava e se vestia. Então esse é o padrão correto e é da vontade de Deus. Porém, nós sempre viemos raciocinando do seguinte modo, digamos que uma moça, talvez que nem seja bonita demais, uma moça, percebendo que já tendo chegado o fim do mundo, já estando a sociedade completamente corrompida, com a mentalidade que foi insuflada nas mentes dos homens, sobretudo a partir da década de 60 para cá, e aí auxiliado também pela onda do comunismo que entrou no mundo, a mentalidade dos homens ficou o que? Só se aproximar da mulher por sexo, e tendo alguma recompensa sexual nessa aproximação. Então todo o pensamento masculino, a partir dessa década de 60, ficou a tentativa de chegar na mulher sexualmente falando. Então acabou-se aquela época romântica, onde os homens realmente se aproximavam de uma mulher com a intenção de casar, acabou-se isso, né? Ou digamos que são raras as ocasiões em que os homens pensam assim, e também raras as mulheres com quem eles querem casar. Pois bem, então diante desse quadro, eu começo a pensar, mas já faz tempo, o que é que as mulheres, tendo essa visão no mundo, vendo a dificuldade de arrumar um casamento, de ter uma vida correta na sociedade, enfim, de serem felizes, né? A dificuldade de serem felizes. Eu pergunto, uma mulher que não estudou muito a Bíblia, ou quase não conhece a Bíblia, ou talvez nem a conheça, que não frequenta igreja, ou não gosta muito de igreja, ou que não teve uma educação espiritual dos pais, onde os próprios pais eram depravados, onde ela via infidelidade conjugal, e o pai com várias amantes, ou coisa assim. Então, diante desse quadro todo, vendo a depravação do mundo, vendo como está difícil demais ser feliz, está difícil demais encontrar alguém de valor, então, essa moça, olhando-se no espelho, e vendo, como é que eu posso, ela vai fazer a pergunta, como é que eu posso atrair alguém para mim? Como é que eu posso? Isto é, se eu usar roupas, vamos dizer, roupas de Nossa Senhora, como é que eu vou atrair alguém para mim? Por quê? Porque os homens só querem sexo, os homens todos são infiéis, não querem mais casar, a sociedade está completamente largada ou liberada, as mulheres estão aí, todas praticamente sem roupa na rua, então como é que eu, essa moça pensando, como é que eu iria conquistar alguém nessa sociedade que está aí? Então, a rigor, ela começa a achar, não, talvez se eu mostrar uma parte das minhas pernas que são bonitas, talvez eu mostrar uma parte da minha bunda que é bonita, talvez eu mostrar uma parte dos meus seios que são bonitos, talvez eu conquiste alguém, isto admitindo que o rosto dela não seja bonito, mas às vezes também, a mulher também mesmo bonita, às vezes mesmo bonita, mesmo sendo cristã, mesmo frequentando igrejas, ela ainda assim, ela mostra as pernas, ela mostra os seios, então eu fico pensando, claro que essa moça cristã que faz isso é também uma moça de poucas luzes, é uma moça que não é muito sábia, não conhece realmente a palavra de Deus e não se dedica àquilo, não cumpre a palavra de Deus como deveria, pois bem, então a minha pergunta é o seguinte, neste quadro, conhecendo este quadro inteiro, vendo a depravação da sociedade como está aí, vendo tudo isto, e Deus que sabe muito mais do que a gente e que enxerga muito mais do que a gente, vendo este quadro todo, será que Deus condenaria uma mulher, vamos dizer, condenaria uma pobre de uma moça, que percebendo que é uma moça de poucas luzes, que não tem como conquistar ninguém, que é uma ignorante, que não conhece bíblia, ou que não vai à igreja, enfim, ela com esses seus horizontes limitados, essas suas limitações mentais, aí essa moça chega, se olha no espelho, vê que as outras todas estão quase nuas na rua, aí ela vai e mostra as partes íntimas, as colchas, a bunda, então, será que Deus, olhando essa moça lá de cima para a terra, vendo a sociedade como está, será que Deus iria condenar essa moça, só por isto, quer dizer, Deus iria se voltar contra essa moça por isso, vendo as dificuldades que ela está tendo na vida, dificuldade mesmo para arrumar um namorado, porque às vezes até o namorado só quer se aproximar por sexo, então, diante de tudo isso, e ela raciocinando assim, olha, se eu bancar a Nossa Senhora, eu não consigo ninguém, ninguém, mas se eu mostrar, usar um decote, uma mini saia, aí eu consigo pelo menos uns momentos de prazer, uns momentos de prazer, que pode não ser um casamento, mas me fará feliz naquela hora, então, a minha pergunta é esta, Deus vendo este quadro, vendo essa situação, Deus condenaria uma moça que fizesse isso, que usasse roupas indecentes, será? Então, esta é a minha reflexão, então, a gente sempre agora, que nós olharmos e virmos mulheres usando roupas indecentes, pensemos nisso, será que essa moça teria outra opção que não fosse isso? Outra opção que eu digo, não é para se salvar, eu não estou falando aqui de pregação espiritual, não é para salvar, é será que ela teria outra chance na vida, de conseguir alguém, de conseguir um casamento, enfim, pelo menos de constituir uma boa família, será que ela teria chance, se não fosse daquele jeito? Porque eu particularmente conheço muitas moças que casaram, ou então, estão vivendo bem com alguém, porque elas, no princípio, se mostravam, vamos dizer, o corpo delas estava mais ou menos à mostra, com as roupas, ou seja, andava com aquelas roupas bem indecentes, e aí, por ser mais ou menos bonita, não é linda, mas mais ou menos bonita, conseguiu um homem que se interessou por ela, e depois das conversas, da convivência, acabou gostando dela e resolveu ficar com ela, ficar, como eu digo, numa relação duradoura, algumas até chegaram a casar. Então, eu chego a pensar, será que Deus condena a mulher que pensa assim? Quer dizer, a mulher que está usando roupa indecente, será que ela não está dando um grito de desespero? Um grito de desespero, como que ele diz, senhor, o que é que eu posso fazer, senhor, porque eu não conquisto ninguém, eu não atraio ninguém, os homens não olham para mim, os homens não me querem, se se aproximam de mim é só por sexo, então, senhor, o que é que eu posso fazer? Aí ela olha para o céu e diz, senhor, a única forma é esta, já que eu queria um casamento, queria uma vida boa, uma relação duradoura, e só aparece quem queira transar comigo, então, se eu não estiver usando roupas como as outras usam, eu não vou conseguir nem isso, não vou conseguir nenhuma transa, não é? Então, eu estou admitindo a possibilidade de Deus perdoar essas moças, está certo? E evidentemente o conselho cristão é que se elas se arrependerem, ou seja, se elas compreenderem que não devem fazer isso, e forem para uma confissão com Deus, uma confissão realmente direta, e reconhecerem seus pecados, eu acho que aí, então, a vida está completamente recuperada, está certo? Então, é isso, essa é a minha mensagem, fiquem com Deus, saúde e paz, tudo de bom! Tchau, tchau!